Oi, tudo bom? E aí? E aí, Carlos? E aí, tudo certo? Tudo bom? Você conhece a Gabi, né? Lógico, claro. É que sim, né, amor? A gente não tá sempre juntinho? Grudadinho que nem Chico é Tinho? Você mora aqui no meu coração! É! Eu não sou a sua sereia do céu do Índico! Você é meu tudinho! Quem é o meu bebê? Quem é? Quem é? Quem é? Quer dividir alguma coisa com os amigos? Divida um Doritos! E aí?